Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco, sejam bem-vindos ao meu canal. Várias pessoas me pediram essa informação, então hoje eu vou fazer uma comparação entre esses dois drones baratinhos. Do lado esquerdo está o XIL 193 Pro, também conhecido como SG906 Pro. Do lado direito está o JJRC X12, que também é conhecido como Eashine EX4 ou C-Fly Fair. São vários nomes e marcas diferentes, mas se tratam dos mesmos equipamentos, eles são idênticos. E durante o vídeo eu vou estar sempre repetindo o nome deles, então para não ter que ficar repetindo todas essas marcas, todos esses modelos, a partir de agora eu vou tratar esse aqui como SG906 Pro e esse como Eashine EX4. Porque são as marcas mais conhecidas e assim fica mais fácil vocês entenderem e acompanhar o vídeo também. Eu fiz vários vídeos sobre eles, fiz vídeo de unbox, teste de bancada, testes práticos, song range, etc. Os vídeos estão no meu canal, depois vocês assistam. E como eles entregaram um desempenho bem parecido durante os testes, várias pessoas me perguntaram qual dos dois valeria mais a pena. Então para esse vídeo eu separei alguns tópicos para comparar esses dois modelos. Eu vou comparando e pontuando aquele que se saiu melhor nos testes e aqui eu já deixo claro que eu vou levar em consideração apenas os testes que eu realizei. No final eu vou deixar minha opinião, mas eu peço que você analise apenas utilizando os dados que eu vou deixar aqui e os vídeos que eu já tenho no canal e chegue a sua própria conclusão e decida se vale a pena ou não comprar esse produto. Então vamos lá. Primeiro tópico, preço. Na verdade o SG906 Pro não faz parte da mesma categoria do Eashini EX4. Ele é um drone mais de entrada, mais básico e por isso é bem mais barato. Hoje ele está custando na faixa de 150 a 160 dólares, enquanto o Eashini EX4 está em mais ou menos 240, 260 dólares. Está dando mais ou menos quase 100 dólares de diferença. Porém, durante os testes que eu realizei, em alguns pontos ele foi superior ao Eashini EX4, por isso eu estou fazendo essa comparação aqui agora. Então o primeiro ponto, preço, vai para ele. Segundo tópico, câmera. Aqui eu vou comparar apenas as câmeras, os gimbals não entram nessa comparação. E vai mais um ponto para o SG906 Pro, que ele possui uma câmera ligeiramente superior ao do Eashini EX4. Ambas as câmeras entregam fotos de 12.5 megapixels, porém a gravação de vídeo do SG é em 2K, 2048x1088 pixels, enquanto a do Eashini EX4 é em Full HD, 1920x1080p. E os outros parâmetros, como bitrate e fps, são idênticos. Então mais um ponto para o SG906 Pro. Terceiro tópico, gimbal. Nesse quesito, o Eashini EX4 é superior, mas com ressalva. Ele possui um gimbal que trabalha melhor, retira mais a vibração do drone, ele tem um movimento mais suave e possui três eixos, enquanto o do SG possui apenas dois eixos, mas aqui tem a ressalva. Ele possui uma falha no controle desses eixos, principalmente no eixo Yaw, que é esse movimento lateral. Isso faz com que a câmera dele nunca fique centralizada e sempre aparenta que o drone está voando meio de lado. Eu espero que esse detalhe seja resolvido com a atualização e que o fabricante tenha interesse em resolver. Mas mesmo assim, mesmo com essa falha, eu vou deixar o ponto para o Eashini EX4, porque o gimbal dele trabalha melhor, retira mais a vibração e tem uma movimentação mais suave também. Então aqui vai o primeiro ponto para o EX4. Quarto tópico, sistema de posicionamento. E aqui eu me refiro apenas ao posicionamento, não à estabilidade. É apenas ao GPS e os dois possuem um sistema de GPS muito bom. Eles entregaram uma ótima precisão no retorno automático. Então aqui é um empate técnico, vai um ponto para cada um. Quinto tópico, estabilidade. Esse é o grande vilão do Eashini EX4. Ele tem um problema sério de estabilidade. Ele não consegue se manter estável em uma posição. Ele fica o tempo todo variando. Inclusive, mesmo ele tendo sensores ultrassônicos e um sensor de fluxo óptico aqui, ele não consegue se posicionar nem mesmo na altura. Ele fica o tempo todo variando. Ele tem um problema sério de trepidação. Ele fica balançando, mesmo em locais que não estão ventando. Ele não está lutando contra o vento. Mesmo assim, ele não consegue se estabilizar. Ele fica o tempo todo se movimentando. Muitas vezes ele trepida tanto, que ele acaba saindo meio de lado. Isso é devido, no meu ponto de vista, é devido a uma falha na construção aerodinâmica do drone. Você pode ver que ele possui um corpo bem largo e é um pouquinho pesado. E os braços são muito curtos. Além do que os motores estão na linha do corpo aqui. Isso, para mim, no meu ponto de vista, dificulta no sistema de estabilização do drone. Se você for analisar o SG906 Pro, ele possui os motores fora da linha do corpo. Os braços são bem maiores. Agora, se você colocar os dois drones aqui lado a lado e comparar somente o corpo, você vai ver que a diferença é bem mínima. Os corpos são quase do mesmo tamanho. Então, esse detalhe, no meu ponto de vista, é o que causa o grande problema, não é a X-X4? Que a gente está sempre vendo aí na internet, o pessoal comentando de acidentes, né? O drone perde o controle, perde a estabilidade e acaba acontecendo um acidente danificando o drone. Então, aqui vai mais um ponto para o SG906 Pro, que apesar de não possuir sensores ultrassônicos, ele possui apenas um sensor de fluxo óptico, mas ele consegue se manter bem posicionado, varia pouco, tanto na posição quanto na altura também, tá? Então, aqui, mais um ponto para o SG906 Pro. Sexto tópico, bateria. A bateria do Eashini EX4 é de 3 células, 11.4V por 2.400 mAh, enquanto o do SG é de 2 células, 7.4V por 2.800 mAh. Aqui eu vou considerar um empate, porque o SG possui ao seu favor o sistema de gerenciamento de energia dele. Apesar dele ser maior, ele consome muito menos energia do que o Eashini EX4. Para se ter uma ideia, a bateria dele possui cerca de 21.3Wh, enquanto a do Eashini possui mais ou menos 27.2Wh, e mesmo assim eles entregam praticamente o mesmo tempo de voo, cerca de 18 minutos. Eu deixaria o ponto para o SG, porém nós temos que avaliar em um todo, e a bateria dele demora cerca de 7 horas e meia, quase 8 horas, para ser carregada totalmente, enquanto a do Eashini EX4 leva aí na faixa de 5 horas, 5 horas e meia. Então aqui eu vou considerar um empate. Sétimo tópico, aplicativo. Aqui não tem nem como comparar, né? Apesar dos aplicativos em Joyfly e Cfly, que são os que funcionam com o Eashini EX4, eles não estão disponíveis na Play Store, mas você consegue baixar ele por fora, na internet, e eles funcionam. Já o aplicativo HFAN, que é o aplicativo do SG, ele ainda está cheio de bug, apesar de que o desenvolvedor está trabalhando, ele está sempre lançando uma atualização para tentar resolver, mas mesmo assim ele ainda tem muitos bugs e é muito mal otimizado, é muito pesado. Então aqui vai mais um ponto para o Eashini EX4. Oitavo tópico, rádio controle. Nesse quesito, o Eashini EX4 é muito superior, porque além do controle dele, possui uma bateria interna, enquanto a do SG é tocada por pilha. Ela possui antenas externas, o SG não, e ela possui um repetidor de sinal Wi-Fi, que vai proporcionar uma distância muito maior de comunicação entre trono e controle na transmissão do FPV. Então aqui vai um ponto para o Eashini EX4. Nono e último tópico, alcance. Aqui o Eashini EX4 lê a vantagem, já que eu falei no tópico passado, ele possui um controle melhor, que possui antenas verdadeiras, possui repetidor de sinal, que vai dar um alcance bem maior para ele. O SG alcançou cerca de 720, 750 metros de distância entre drone e controle, com transmissão de imagem entre 450 e 500 metros, o que já é muito bom para um drone desse preço. Porém, o Eashini EX4 chegou a mais ou menos 1.070 metros entre drone e controle, com transmissão de imagem a mais ou menos 800, 850 metros. E o Eashini EX4 ainda tem a vantagem de que o controle possui antenas externas, e você pode estar utilizando prefletores, que com certeza ainda aumentará mais ainda o alcance dele. Então aqui vai mais um ponto para o Eashini EX4. Chegando ao final da comparação, a pontuação ficou 5 pontos para o Eashini EX4 contra 4 do SG906 Pro. Foi bem apertado, o Eashini levou mais por pouco. Agora eu vou passar para vocês a minha opinião, mas antes eu já peço que vocês utilizem apenas os dados que eu mostrei aqui nesse vídeo, e os outros vídeos que eu fiz sobre esses dois drones, fazendo os testes práticos, para que vocês possam analisar e chegar à sua própria conclusão de qual desses dois drones vale mais a pena. E não se basear apenas na minha opinião. Então vamos lá. O Eashini EX4 possui vários atributos que deixaria ele em uma ótima posição, assim como ocorre com o SG906 Pro, e sem um concorrente direto na faixa de preço dele, por ele possuir uma câmera com boa qualidade, um gimbal de três eixos, possuir sensores ultrassônicos, um ótimo alcance no FPV, além de ser um drone pequeno, bem compacto. Porém, se ele não tivesse esses problemas que eu já relatei, como a falha no controle do gimbal, esses problemas de instabilidade, além desses vários relatos que tem na internet, o pessoal reclamando de problemas que teve com ele, isso tudo relativo à instabilidade, e esses problemas eles pesam tanto nas forças do Eashini EX4, que eu chego ao ponto de compará-lo ao SG906 Pro, que teoricamente seria um drone inferior a ele, mas que devido a esses problemas ele quase ganha dele nessa comparação que eu fiz hoje. E a gente levando em consideração a questão do preço, esse drone entrega um ótimo custo-benefício, e o único problema que eu vejo no SG906 Pro, um ponto negativo dele, é o aplicativo. Mas se trata de um aplicativo e tem solução, e o desenvolvedor está trabalhando, está lançando várias atualizações, tentando resolver os bugs, logo logo eles conseguindo resolver isso, vai ficar difícil de aparecer um concorrente direto para o SG906 Pro, que consiga entregar um ótimo custo-benefício nessa faixa de preço. Por isso, pessoal, se hoje eu tivesse que decidir entre esses dois drones, com certeza eu pegaria o SG906 Pro, e futuramente, quando eu tivesse uma condição melhor para poder ter um drone melhor, eu pularia o Eashimi EX4, já ia direto para um drone um pouco acima, pelo menos um Mavic Mini, um FIMI X8 SE, ou um Hubsan Zino 2. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de comparação entre esses dois drones. Eu espero que tenha servido para tirar a dúvida de vocês, para que vocês possam decidir qual desses dois drones vale mais a pena. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa um like para você fortalecer o canal. Não esqueça de ativar o sininho. Valeu!